Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira até às sete horas da noite. De aqui até às sete horas, sempre é depois do retardo, hoje foi um pouquinho mais tarde. Então, nós vamos entrando agora e ficamos aqui até às sete horas para levar a vocês todas as informações possíveis e imagináveis sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. Vocês podem usar qualquer um dos nossos canais de comunicação aí. Nós vamos colocar na tela aí os endereços que vocês podem usar para perguntar, mandar todos os questionamentos que vocês tiverem a respeito desses assuntos que eu falei. Vocês podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso e-mail, que é consumidor em pauta, tudo junto, arroba.tv.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Qualquer um desses endereços aí, vocês podem usar à vontade, mas usem mesmo. Então, mandem as perguntas para cá, que a gente tem muitas, muitas e muitas perguntas para responder. E esperamos a colaboração de vocês também. O que a gente não puder atender hoje, atende no próximo programa. Tá bom? Então, vamos lá. Bem rapidinho, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, essa pessoa que despeça qualquer tipo de apresentação, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Bonato. Tudo bem? Boa noite, Manchado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem. Família em casa, tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Aquele, né, aquela montoeira de neto. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo certo. Graças a Deus, Manchado. Tudo coloradinho, tudo se preparando lá, né? Tudo, tudo coloradinho. Tá bom, coisa boa. Então, tá, vamos lá. Eu vou colocar os óculos até aqui para começar a fazer as perguntas, o professor Bonato. Vamos lá. E a primeira é da Mirtes, aqui de Porto Alegre. Ela se comprou uma casa pré-fabricada que já está com 11 meses de atraso na entrega. Poxa, 11 meses é quase um ano. Já tentei até pequenas causas. Até agora, ninguém me deu uma resposta da devolução do dinheiro ou do télio ou da obra. E ela quer saber o que é que ela faz, professor. Olha, Mirtes, telespectador, quando eu fui coordenador das promotorias aqui na capital, um órgão do Ministério Público, Defesa do Consumidor, uma das maiores reclamações eram essas casas pré-fabricadas. Porque tem pessoas que pegam o dinheiro adiantado e não entregam a casa. Maus, péssimos empresários. E fazem com que o negócio, de um modo geral, seja mal visto. Mirtes, você vai ter que entrar com uma ação judicial para pegar o seu dinheiro de volta. No Juizado de Pequenas Causas, eu acho que o valor de uma casa é superior a 40 salários mínimos. Então, eu acho que você vai ter que entrar na justiça comum e o mais rapidamente possível. E telespectador, Mirtes, quando for fazer um outro negócio desse, se informe no Procon para ver se essa empresa não está cadastrada lá como um mau fornecedor. Nós temos que nos acostumar a fazer isso, telespectador. Porque senão, nós vamos sempre pelo mais barato, sem nos informarmos se a empresa é séria e vai nos entregar o bem. E caímos nessas esparrelas aí que a Mirtes, infelizmente, caiu. Ela vai ter que entrar com uma ação judicial, senão o dinheiro dela vai sumir. Vai. Ah, Mirtes, faça isso, Mirtes. E ela vai ficar sem casa e sem dinheiro. Sem casa e sem dinheiro, o mais rapidamente possível, Mirtes. Professor Bonato, a próxima pergunta vem aqui da cidade de Esteio, nosso telespectador Geraldo. E eu não sei se isso aqui realmente é uma relação de consumo, mas ele faz uma queixa aqui e eu vou transferir ao senhor. Sim. O seguinte, ele diz que tem um vizinho que trabalha o dia inteiro com uma foradeira e uma serra elétrica. Ele fabrica e conserta móveis. Ele diz que tem uma... Ele... Estava no e-mail dele que ele tem lá uma fábrica que não tem placa, não tem nada, mas ele fabrica e conserta móveis. Nossas casas são geminadas, eu não consigo ter um minuto de sossego. Já falei com ele, mas não adiantou. Ele quer saber o que ele faz, doutor Bonato. É, Geraldo, não é a relação de consumo, só uma questão de direito de vizinhança. E, inclusive, acho que se aplica a questão da poluição sonora. Eu tive isso também como promotor em Novo Hamburgo. Uma senhora não dormia à noite, porque uma empresa de colocar aqueles grampos em salto de sapato, ficava a noite inteira martelando, a cama chegava a sacudir, porque eu e o juiz fizemos a inspeção judicial. Geraldo, procura o Ministério Público aí de esteio e também procura o órgão ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente aí de esteio. Deve ter um órgão na Prefeitura que faça a medição. Nós temos as leis municipais que dizem o quanto de barulho em decibéis se pode provocar. Ah, Geraldo, se não, meu amigo, você não vai dormir de noite, né? Mas procura o Ministério Público, eu tenho certeza que o Ministério Público vai requisitar ao órgão municipal que faça as devidas medições de decibéis para ver se o seu vizinho não está extrapolando, tá, Geraldo? E você vai resolver. Se não resolver, nos escreva novamente que nós vamos tomar outras providências, tá, Geraldo? A dona Andréia, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou uma geladeira para pagar em 12 meses. Deu uma entrada e pagou mais duas prestações. Agora, a dona Andréia, como muita gente aqui no Brasil, foi despedida. E não tem condições de pagar a prestação em dia. Mas olha a boa vontade da dona Andréia. Estou fazendo serviços extras para conseguir algum dinheiro. Falei com a gerente da loja que me disse que tenho que pagar em dia. Caso contrário, meu nome irá para o SPC. E ela quer saber se a gerente pode fazer isso. É, infelizmente pode, né, Andréia? Falta bom senso aí, não. Essa gerente odeia consumidores. Não, tem que pagar, nós vamos lhe botar no SPC ameaçando assim. Você odeia. Provavelmente não seja aquela loja lá, nossa, aqui, né? Tá, Andréia? Infelizmente, ela pode fazer isso, sim. Não deve, mas pode. Não deve fazer, mas faz e pode fazer, sim. Você comprou uma geladeira, assumiu um compromisso de pagar, se não pagar, eles vão lhe colocar no SPC, Andréia. Nós tínhamos muito de dizer isso. Mas vai novamente lá falar, entendeu? Procure ver se você sabe quem é o dono da loja. Porque tem gerente aí que, pelo amor de Deus... Será que você falou com o gerente mesmo, Andréia? É, pois é. Não me esteja duvidando, mas esse gerente vai quebrar essa empresa aí. Tá? Então volte lá novamente, explique se você está com boa vontade. Se não. Tá, Andréia? É numa situação em que o país está enfrentando uma série de problemas. Diversas pessoas estão nessa situação e querem pagar, mas não têm condições. Poxa, a vida parcela em mais vezes. Ah, ah, não há como entender isso. Não é brincadeira isso. O senhor Renato, que mora na cidade de Canoas, ele diz que comprou um fogão há um mês. Paguei uma garantia extra. Agora o fogão não está acendendo e fica um cheiro de gás em toda a casa. Reclamei para a loja e fui informado que deveria procurar o fabricante e reclamar pela garantia contratual, já que a responsabilidade é deles. E o senhor Renato quer saber se a loja está certa. Tá errado. Tá errado. Na garantia estendida, o fabricante cai fora e só a loja participa. Tá bem, Renato? Agora, a loja diz que é possível buscar o fabricante, que o fabricante deu a garantia, só que pelo artigo 18, ambos são solidariamente responsáveis. Então, a loja está errada, Renato. Eles têm que lhe encaminhar para a assistência técnica. Se você entrar com uma ação judicial, Renato, você pode entrar contra a loja, contra o fabricante e o fogão ou contra os dois, porque eles são solidariamente responsáveis. Vá lá, fala com o gerente. O senhor tem o Código de Defesa do Consumidor, mas não lê. O gerente não sabe nada. Quem dá a garantia é a fábrica, mas o comerciante é longa manos, é representante, é preposto da fábrica. Na estendida, não. Mas não começou a estendida ainda, que você comprou, do comerciante, tá, Renato? Fabricante e a loja são responsáveis. Procure falar com o gerente, senão eles vão ver, entram com uma ação judicial no foro especial civil contra os dois. Você que escolhe, contra os dois ou contra um dos dois. Tá, Renato? Eu quero avisar para a dona Fátima de Guaíba, que ligou para cá há pouco. Ela disse que a pergunta dela é de direito previdenciário. Então, na sexta-feira, eu vou passar o seu questionamento para o doutor Luiz Gustavo, que estará aqui tratando de direito previdenciário. Tá bom, dona Fátima? Não fique brava com a gente, não é hoje, mas fique aí, nos assistindo. Muito obrigado pela companhia. A dona Clarice mora na cidade de Viamão. O mês depois que terminou a garantia, meu celular pifou. Uso o telefone para serviço, pois sou vendedora. A loja disse que não tenho mais responsabilidade, que qualquer conserto será por minha conta. E ela quer saber se isso é verdade. Aqui, com o telespectador, nós temos que prestar muita atenção. As fábricas, comumente, para celulares, dão um ano de garantia. Agora, Clarice, telespectador, você tem que olhar lá no manual do telefone. Esse um ano é um ano. E está explícito, está explicadinho que os três meses da garantia legal do Código de Defesa do Consumidor estão junto da garantia, porque aí eles dão nove meses, mais os três meses que são obrigados, dá um ano, mas tem que estar bem explicadinho. Se não estiver, Clarice, é um ano que eles dão, mais a legal. Um ano e três meses. Ela diz que 30 dias depois da garantia, seu telefone celular provavelmente, Clarice, esteja dentro da garantia ainda, porque primeiro corre os três meses do Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada garantia legal, artigo 24 combinado com 26.2 do CDC. E depois começa a correr um ano. Então, total, um ano e três meses. Se não resolver e Clarice, entre no Juizado Especial Cível contra eles ou procura um advogado, se o telefone for de muito custo, e entra com uma ação judicial. Ela diz que usa o telefone para serviço, que é vendedora, precisa. Se deste, você vai ganhar a ação. E ainda além disso, tem a questão do vício oculto, porque daqui a pouco a garantia legal, ela começa a correr depois da contratual, se o vício for oculto e dê origem. Qual é a origem de um telefone celular? Fabricação. Tudo isso, você tem que se informar com uma pessoa que entenda. Está claro isso. Você tem muitas chances de ganhar. O senhor Jorge mora na cidade de Eldorado. Como estou passando por uma situação constrangedora, pois estou desempregado, o que me obrigou a comprar um colchão de segunda mão. Menos de um mês depois que comprei, as molas do colchão estouraram e não consigo mais usar. O dono da loja disse que não tem responsabilidade, pois quando comprei o colchão, estava bom. Ele quer saber se o dono da loja tem razão. Não tem razão. Jorge, não interessa se o produto é usado ou novo. A garantia legal do artigo 24 combinado com 26.2, ou seja, 90 dias para bens duráveis, como é o celular lá da Clarice e o seu colchão, 90 dias. Não interessa se o bem é novo ou não é. Então, a loja, ela dá, obrigado por lei, mesmo que ela não lhe dê garantia, obrigatoriamente ela tem que manter esse colchão por 90 dias. Você disse que faz 60 dias. Faz um mês. Faz um mês. Eles têm que lhe devolver o dinheiro ou lhe dar o colchão novo. O colchão novo não, um bom, que funcione, que não tenha as molas tudo. Tá, Jorge? Vai lá falar com o gerente. Meu cara vai deitando o colchão de as molas. As molas saltam tudo, mas que... Ele disse que faz menos de um mês. Menos de um mês. Vai lá falar com o gerente e diga para ele, olha, o meu direito, conforme o professor Calde Bonato, é de garantia do Código de Defesa do Consumidor de 90 dias para o colchão. É verdade. Se ele não resolver, entra com uma ação judicial no foro especial civil, aí no foro de Guaíba, tá, Jorge? É. É Guaíba, né? Não, é Eldorado. Eldorado. Eldorado eu não sei se tem comarca já. É, mas se não tem... Se não tiver aí, é Guaíba. É Guaíba, aqui pertinho, né? Acho que já tem Eldorado, uma baita de uma cidade já, né? É, claro. É. Falando em baita cidade, tem uma cidade muito bonita, de onde vem a próxima pergunta agora, e é que é a cidade de Carlos Barbosa. Ah, isso é espetáculo. É uma cidade muito bonita. E outra coisa, campeão da Libertadores e futebol de salão, a CBF, parabéns, a CBF, pessoal de Carlos Barbosa, uma excelente cidade. É. O festival do queijo que tem em Carlos Barbosa é maravilhoso. O senhor Manuel é quem mora lá em Carlos Barbosa, tem essa alegria, e nos mandou essa pergunta. Fui fazer um lanche numa tradicional cafeteria, daqui. Quase ao final da bebida, encontrei um pedaço de ferro no fundo do copo. Reclamei, e o atendente disse que não poderia trocar, nem me devolver o dinheiro, pois eu já havia consumido quase todo o refrigerante e o sanduíche. Ele quer saber se ele tem que aceitar isso. Como é que ele ia enxergar o pedaço de ferro no fundo, com o copo cheio? Não, mas foi o atendente, né, Manuel? É, foi o atendente. O atendente vai falar com o gerente ou com o dono do estabelecimento, esse atendente vai fazer esse restaurante quebrar. Ah, claro. Porque você vai reclamar deles no PROCON, não pode ter ferro. Ah, porque o Maidão, estamos lhe ajudando, o senhor vai ficar com ferro no organismo? Mas o que é isso? Vai ficar forte. Vai ficar forte, tem até ferro no café. Mas o ferro, como vitamina não, há barra de ferro na tica de café. Então, Manuel, vá falar com o dono do restaurante aí. Se não, espalhe para toda a Carlos Barbosa, não vão naquele restaurante lá que os caras tocam ferro no cliente e no café. Tocam ferro? É. É verdade. E essa outra pergunta também é interessante. O Otávio mora na cidade de Osório. Ele comprou uma passagem de ônibus para Santa Catarina. Quando passamos de Torres, o ônibus estragou. Como já era à noite, o motorista disse que teríamos que passar o resto da noite no veículo. Pois ele só poderia pedir auxílio no começo da manhã. E ele quer saber se o motorista está certo. Mas claro que não está. Mas claro que não está. Mas só faltava ele dizer que você vai ter que ficar relento agora. Não. Transporte aeroviário, rodoviário, ferroviário, marítimo, se estragou, tem que levar o pessoal para uma pousada, para um hotel, e não a qualquer lugar. Tá, Otávio? Estão dormindo no ônibus. Um frio no inverno. Estão capazes de morrer de frio dentro do ano. Mas o que é isso? Assaltado. Assaltado. Mas que horror. Vá falar com o gerente dessa empresa ou com o dono da empresa, Otávio, e peça, no mínimo, o seu dinheiro de volta, né? Da passagem, pelo tudo que você passou de malefício. Se não, entra com uma ação judicial contra esse pessoal aí. E que empresa? Espalha aí em Osório para todo mundo. Que essa empresa aí odeia consumidor. Mas que custa-se logo? Dorme no ônibus aí. Depois não gosto, que eu digo que é horror. É, que é horror. Olha aí, estragou o ônibus. Vão dormindo aí pelos cantinhos. Falta mandar ele dormir embaixo do banco. É. O corredor. Ou no bagageiro, que é pior. A dona Magali mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que contratou um fotógrafo para fazer fotos do batizado da neta dela durante a cerimônia. Ele prometeu me entregar as fotos de um CD depois de 48 horas. Passados alguns dias, como não recebi nada, liguei para ele, que me informou que a câmera estragou e não registrou as fotos. O que deu a fazer? Pois fiquei sem as fotos do batizado da minha netinha. Sim, no mínimo ele cobrou. Ah, com certeza. No mínimo cobrou. E não vai devolver o dinheiro. O que interessa que a câmera estragou? Isso é risco da atividade econômica, corre por conta do fotógrafo, do prestador de serviço. Ah, a câmera estragou, as fotos vão sair. Ah, a senhora não vai ter recordação do batizado da sua afiliada, da neta. Da sua neta. Da sua neta, a dona Magali. Magali, fale com ele numa boa, diga, olha, eu tenho meus direitos e tal, entendeu? Eu vou entrar com uma ação judicial. Olha o aspecto afetivo do telespectador. Será que isso não tem preço? E outra coisa, Magali, tem que entrar com uma ação judicial contra esse fotógrafo para todo mundo ficar sabendo que ele é um péssimo profissional. Porque daqui a pouco outros vão cair na mesma esparrela que você caiu. Magali, procure os seus direitos aí no Juizado Especial. Primeiro fale com ele, mas eu já vi que não vai resolver. Claro, senão ele teria que ter levado no outro dia, né? Pesa mil desculpas, devolve dinheiro, eu lhe devo alguma coisa pelo transtorno. Assim que a gente age em sociedade, Machado. Claro. Não, a máquina estragou, a senhora que vai procurar. Mas o que é isso? Faltou ela dizer, a senhora que procura os seus direitos. Seus direitos. É. Mas que coisa? Isso, bem lá fora. Não é lá fora, não é lá fora. Mas que horror. Magali, procure os seus direitos, tá, Magali? Bom, ainda temos um tempinho e vou fazer a última pergunta, professor Bonato. Um Humberto que mora na cidade de Cidreira. Diz que o fornecimento de água da minha casa foi cortado faz dois dias. Estive na companhia e me informaram que está tudo pago, mas que houve um problema na rede e que eles não sabem quando ficará pronto o conserto. Posso tomar alguma providência? Mas é óbvio, mas é óbvio. Cortaram a água? Por quê? Isso está tudo pago. Agora, você está vendo um conserto lá? Bom, os seus vizinhos estão sem água também? A TVE, por exemplo, daqui a pouco vai ficar sem água porque estão trocando um registro aqui embaixo e tudo aqui no Morro de Santa Tereza vai ficar sem água. Avisaram agora quando estava vindo para cá, a partir das oito da noite. Mas tem que avisar. Claro. E a Corsã, Humberto, ela deve ter avisado aí. Se não avisou, está errado. Está errado. Não pode cortar a sua água assim, Humberto. Procure se informar aí com o gerente. A Corsã presta um excelente trabalho. Vai lá falar com o gerente regional aí, Cidreira, que você vai resolver isso aí, Humberto. E outra coisa, quando ele cessa o serviço, segundo a ANA, sabe o que é a ANA, telespectador? Agência Nacional de Águas. Ela obriga a dar desconto naquele dia que o consumidor não tem acesso à água. Claro. Que nem energia elétrica. Ah, Humberto, faça isso, meu amigo. Professor Bonato, tive um prazer enorme, mais uma vez, contar com a sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, da mesma forma. Dá um abraço nos netos lá em casa. Muito obrigado, Márcio. E um beijo na dona Dalva também. Obrigado igualmente a você. Está bom? Agora nós vamos ficar com o programa Panorama. E amanhã, quinta-feira, nós teremos direito de família aqui no programa Consumidor em Pauta. E comigo estará a doutora Cristiana Ferreira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E amanhã, quinta-feira. E amanhã, quinta-feira. E amanhã. Tchau, tchau.